E olha só, nós estamos combinadíssimas, mas não foi combinado, né doutora Adriana? Por incrível que pareça. Bom dia, Raquel. Assim que eu vi a Raquel, eu fiquei, meu Deus, nós vamos ficar parzinho de jarro. Raquel, bom dia mais uma vez, bom dia aos telespectadores da TV Meu Norte. Mas antes de falar do assunto, eu preciso dar, mandar um abraço pra uma pessoa, meu Deus, agora esqueci teu nome, mulher. Ela disse que é tua fã, que todo dia assiste esse programa no povoado, na zona rural daqui de Terezinha, no povoado Lagoinha, na Estaca Zero. E também quero mandar um abraço também pra Nazaré do Piauí, que também assiste você. E quero mandar um abraço também pra Santo Antônio e Nazaré, que eu fui ontem à noite. Doutora, por favor, manda um abraço pra gente. Então, sintam-se todos abraçados. Um beijo todo especial pra todos vocês. A gente fica muito feliz que a gente faz isso aqui todos os dias. Pois é, Raquel. Justamente pra vocês. Ela disse que na hora que amanhece o dia, já vai pra TV Meu Norte, liga a TV e já fica te esperando lá. Que maravilha. Muito obrigada por esse carinho, por essa troca. Continua aqui junto com a gente. Um beijo no coração de todo mundo, viu? E a doutora Adriana também é muito aguardada às quintas aqui. E hoje nós vamos falar, né, doutora Adriana, de um assunto que diz respeito, que é, na verdade, a realidade de muitos casais. Mas a união estável, ela é considerada mesmo, são considerados os direitos de uma união estável por lei, doutora? Sim, sim. Em 1988, com a edição, a publicação da Constituição Federal, essa relação homem-mulher, que era antes chamada de concubinato, ela passou para um status constitucional. Isso quer dizer que a relação entre duas pessoas que conviviam e que não tinha nenhum reconhecimento legal passou a ser constitucional e garantiu os direitos desses cidadãos que vivem juntos, né? Direitos sucessórios, direitos previdenciários, direitos civis. Então, essa relação que antes não tinha nenhuma proteção do Estado, passou-se a ter uma proteção muito severa, muito forte, né? E ainda diz mais a Constituição, que ela tenta promover o casamento. Mas com relação a direitos, a gente precisa dizer que a união estável, ela se equivale ao casamento no regime de comunhão parcial de bens. E o que isso quer dizer, Raquel? Quer dizer que quando duas pessoas decidem se juntar com a intenção de formar uma família, tudo que elas adquirirem após elas passarem a conviver, será dividido meio a meio. A não ser que elas decidam uma outra forma de regime para administrar os bens delas. Aí, nesse caso, terá que procurar um cartório, fazer uma escritura. Então, é um pouco mais complexo. Temos aqui, doutora, algumas perguntas do nosso público, dos telespectadores, internautas. E vamos começar a responder, né? Vamos lá, ó, tem a pergunta da Marina. Uma mulher que vive uma união estável, tem os mesmos direitos de uma mulher casada? Como eu te falei, Marina, se vocês não procurarem um cartório para escolher um outro tipo de regime, porque existe a comunhão universal de bens, existe a separação total de bens, existe o regime de participação final nos aquestos, mas se vocês não fizerem nada disso num cartório, certamente a relação de vocês será guiado pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, todos os direitos que um casamento neste regime tem, você também terá. Ah, e a pergunta do João Lucas é, a pessoa que vive em união estável, pode adotar o sobrenome do seu companheiro? Sim, com a questão dos direitos por afinidade, hoje é possível sim, filhos por afinidade, né? Colocar o sobrenome dos pais, essa possibilidade de alterar o nome e colocar o sobrenome é perfeitamente possível na união estável. Mas aí vai ser preciso fazer o registro dessa união estável, né? Não tem como adicionar o nome ou retirar o nome sem que isso passe por um cartório. Então, é necessário fazer a declaração do reconhecimento dessa união estável para que possa haver as alterações desses nomes. Muito bom. A Maria Silva tem a seguinte dúvida, vamos colocar aí. Quem vive em união estável, tem direito à herança no caso de falecimento do parceiro? Sim, sim, tem direito, mas como eu te falei, nos moldes. Porque, Raquel, o que vai determinar como será regularizada a questão hereditária, a questão sucessória e a questão previdenciária também, não, se bem que a previdenciária fica fora, mas a questão sucessória, o que vai determinar é o regime de casamento. E como eu falei, se a pessoa vive em união estável sem que tenha registrado esse cartório para alterar o regime, então vai ser nos moldes do regime da comunhão parcial de bens, ou seja, ela herdará juntamente com os demais dependentes desse segurado que faleceu. Aí, pergunta do Souza Guiá é bem interessante. Ó, e a gente pode até simular aqui um exemplo. A ex-companheira pode pedir pensão alimentícia para o ex-companheiro em caso de união estável? Então, vamos dizer que era um casal de união estável e se separaram. E aí, nesse caso, ela pode pedir uma pensão alimentícia para ele? Pronto, nos mesmos moldes. Eu vou ficar batendo nessa teclazinha para quem está em casa entender. Se eu sou casada no regime de comunhão parcial de bens e eu me divorcio dessa pessoa e eu peço alimentos para essa pessoa, semelhantemente à pessoa que vive em união estável, quando ela se separa, quando ela rompe esse vínculo, mas ela precisa de alimentos, ela pode sim mover a justiça para receber também alimentos, contanto que ela comprove a necessidade desse alimento e a condição de quem vai pagar. E aí, a pergunta da Jéssica é bem pertinente, né? Porque quanto tempo é necessário para reconhecer que o casal vive realmente uma união estável? E, por exemplo, nesses casos que vai precisar de comprovação, esses outros exemplos que a gente deu aqui, como que comprova, né, doutora? Através de documentos, testemunhas, como é que é? É isso mesmo, Raquel. A comprovação da união estável, ela se dá por meio de documentos que o próprio casal vai construindo ao longo do tempo. E eu me lembrei de um caso de uma senhora que deu bastante trabalho, ela conviveu 40 anos com o cidadão. Nossa. 40 anos. Só que, segundo ela, ele era um cara muito rude, muito bruto, é o pessoal da zona rural. E o que que aconteceu? Ela, quando pedia a ele para ir registrar os filhos, todos são dele, né? Quando ela pedia, chamava ele para ir, ele dizia que não ia não, que estava ocupado, estava na roça e não ia. E ela, zangada, ia para o cartório, registrava os filhos apenas como mãe solteira, tá? Ela não colocava o nome dele mesmo, tendo convivido 40 anos. Também é um casal que nunca tirou fotos juntos, né? E aí, pessoal, quando esse cidadão faleceu, ele era aposentado, vocês acreditam que ela não conseguiu a pensão por morte? Por quê? Simplesmente porque não produziram prova nenhuma ao longo de 40 anos. Como é que um casal não tem uma foto de aniversário dos filhos juntos, não tem nas certidões de nascimento o nome dos filhos, ele usava como solteiro os documentos de lavrador dele, era como solteiro e não como convivente. Então, Raquel, por mais que a situação de fato fosse que eles eram conviventes, eles não produziram provas suficientes, inclusive, olha aqui, qualquer meio, pode ser prova, Raquel, qualquer meio, mas no hospital que ele ficou internado, aqui no HUT, ele ficou internado, ela não ia, ela botou o filho para acompanhar o prontuário. E isso foi o primeiro documento que eu pedi. Eu digo, ó, dona Francisca, eu preciso que a senhora me dê o prontuário, porque lá consta que a senhora acompanhou ele. E ela disse, doutora, mas quem acompanhou foi meu filho mais velho, porque eu não podia. Ou seja, se você quer provar que vive a união estável, não se preocupe com o tempo. Se preocupe que vocês se juntaram, independentemente do tempo. Ah, mas antigamente dizia que eu tinha que ter dois anos. Antigamente, hoje não. Basta que eu me junte com alguém e decida constituir uma família com essa pessoa. O tempo não importa, certo? E aí a Lourdes pergunta, é obrigatório que o casal more no mesmo imóvel para configurar a união estável? Aí vem a grande confusão. Pode-se ter união estável convivendo em domicílios diferentes e pode ter um namoro qualificado convivendo no mesmo imóvel, Raquel. O direito civil é muito dinâmico e ele é interessante porque tem essas variáveis. Então, assim, para eu configurar que eu vivo com alguém em união estável, Raquel, necessariamente eu não preciso conviver com ela debaixo do mesmo teto. Mas eu preciso, quando sair com ela, apresentar como minha companheira. Entendeu? No meio social, ela tem que ser apresentada, ou ele tem que ser apresentado como verdadeiro companheiro dessa pessoa. Aí sim configura a união estável também. Tá aí. O Vitor coloca uma situação, né, que é um pouco embaraçosa, mas vamos colocar aí. Vamos tentar responder. É possível reconhecer a união estável quando um dos companheiros é casado. Eita, Vitor. Mas de fato, ele quis perguntar, é separado de fato. Separado de fato, ou seja, só separado de fato. Certo? Muito bem, Vitor. Gostei da sua pergunta. E a resposta é, se a pessoa for separado de fato, comprovadamente, e aí onde eu digo, é necessário a produção de provas. Como assim, doutora? Quem é separado de fato não está mais convivendo com o seu cônjuge, maritalmente. Então, a partir do momento que um ex-casado, né, mas não está divorciado, mas ele se separou de fato, digamos, da sua esposa. Saiu de casa. Saiu de casa. Exatamente, muito bem. É isso mesmo. Saiu de casa. E aí ele passa a conviver publicamente, de maneira duradoura, com outra pessoa. Ele começa a produzir provas para dizer que separado de fato está Raquel. E isso tem tantas implicações jurídicas que quem está em casa sequer imagina. Por exemplo, o cidadão desse, digamos que ele é milionário, né? Se ele saiu de casa, se separou de fato, mas ele não consegue produzir provas para dizer que ele rompeu esse matrimônio, a esposa pode, no caso de falecimento dele, pleitear a pensão por morte e deixar a convivente a ver na FIUS. Porque para a nossa legislação brasileira, a amante não tem direitos ao patrimônio do homem casado. E vice-versa, tá? A gente fala homem porque é mais homem, né? Mas não há essa partilha de bens, entendeu? Então, assim, se você está querendo constituir uma nova relação, mas não se divorciou de fato, cuidado, se você não tiver provas suficientes para dizer que você rompeu aquele vínculo, mesmo que não juridicamente, você pode estar se complicando e beneficiando a outra parte que você não gostaria que fosse beneficiada. Ai, então para fechar, né, é melhor fazer tudo mesmo, uma moda antiga? Ah, Raquel, para fechar, eu diria que quando a gente casa, a gente tem que absorver os direitos do casamento que estão previstos lá no Código Civil. E quando a gente se divorcia, a gente também precisa romper esses vínculos para que eles não fiquem abertos e gerem direitos que a gente não quer que a pessoa tenha, entendeu? Então, o correto é fazer o correto, né? O certo é sempre o melhor caminho. Perfeito, doutora Adriana, hoje tiramos muitas dúvidas desse assunto, que rende bastante. Até porque as pessoas estão optando muito por conviver, né, Raquel? Em detrimento até do casamento formal. Mas lembrando, tem gente que pensa assim, Raquel, quem está em casa, muitos que estão em casa pensam assim, ah, eu vou só me juntar, porque na hora que eu quiser sair, eu saio. E não é assim. Não é bem assim. A sua condição civil muda, Raquel. A pessoa não é mais solteiro, tá? A pessoa passa a ser a convivente. Então, é totalmente diferente. Tá vendo aí? Tirando as nossas dúvidas hoje aqui na nossa manhã, quanto aos direitos da união estável. Doutora Adriana Carvalho, se você também quiser saber mais sobre o trabalho dela, tá aí. Adriana Coe, como você está vendo na tela, com Y. Doutora Adriana, adorei o nosso match aqui hoje também de cores. Pois é, Raquel. E foi super também o nosso quadro. A nossa manhã. Próxima quinta-feira, ela está de volta. Obrigada, doutora Adriana. Vamos ver se a gente tem a mesma energia e chega com a mesma cor. A gente já viu ensaiando toda a vida que ela chegava aqui. Eita, quase usei essa cor. Aí hoje, hoje deu certo. Muito bom, muito bom. Beijo.